Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, apóstolo Agenor Duque denuncia pastor que usava o Facebook para fazer revelações. O apóstolo Agenor Duque usou as redes sociais para alertar os membros e fiéis da plenitude sobre um pastor rebelde. Na última semana, o apóstolo Agenor Duque, líder da igreja apostólica plenitude do trono de Deus, denunciou através de uma live no Instagram um pastor que se rebelou contra o ministério. O religioso descobriu que um de seus pastores usava as redes sociais dos fiéis para colher informações e fazer falsas revelações. O pastor denunciado pelo apóstolo se chama Kleber Correia e dirigia a igreja apostólica plenitude da Lapa, no Rio de Janeiro. Após descobrir que o pastor estava enganando os membros, o apóstolo Agenor Duque o convidou para voltar para São Paulo para tratar do seu caráter. Entretanto, o pastor Kleber Correia a princípio disse que não poderia voltar, pois a sua esposa estava enferma. Mas logo em seguida, saiu da igreja e abriu o seu próprio ministério. Além disso, o pastor começou a ligar para os membros da plenitude da Lapa, dizendo que havia sido injustiçado pelo apóstolo Agenor Duque, e passou a convidar para sua nova igreja todos os fiéis da igreja que tinham uma boa condição financeira, fazendo então uma racha na denominação da Lapa. Os próprios membros da igreja plenitude da Lapa começaram a desconfiar das suas profecias do pastor Kleber. Um tecladista da igreja, identificado como Anderson Rodrigo, também denunciou o tal pastor. De acordo com Anderson, o pastor caiu em uma armadilha que ele fez. O tecladista trocou as informações nas suas redes sociais e também da sua família. E no culto, o religioso errou todas as revelações. Kleber Correia também fazia montagem de suas fotos em capas de revistas, como Veja e o Fuxico Gospel, se passando pelo expert da revelação para se autopromover. Agenor Duque destacou que fez a live em respeito aos membros e fiéis de sua denominação na Lapa, e garantiu que não expulsou o pastor da igreja, e ele mesmo saiu por conta própria. Kleber Correia é dissidente da Igreja Mundial do Poder de Deus, e foi acolhido pelo apóstolo Agenor Duque há mais ou menos 3 anos atrás. Ele iniciou como motorista da Igreja Plenitude do Trono de Deus, foi discipulado e depois assumiu a igreja na Lapa, no Rio de Janeiro. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau!